Olá, bem-vindos ao vídeo Fiteiro Dias. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver os spoilers que foram lançados pelo da Funkbone. Ainda é o que vamos ver, ainda nesse vídeo. Minha imagem é de um grande astro-toilete. Por que você acha? Porque eu acho que eu sou uma... que é um astro-toilete. Porque tem o do vermelho e tem um carimbo na testa. E eu acho que vai ser amanhã, astro-toilete. Então, bora pro próximo spoiler. Aqui é o Esquivel Mutante. Muito clássico. Então, bora pro próximo spoiler. Nesse spoiler podemos ver que tem um cameraman segurando uma grande arma. E lá no fundo podemos ver que um Esquivel está morto. Então, podemos ver que um Esquivel vai morrer. A próxima imagem é de uma arma nova de Spiderman ou é um Mookville. Será que é um Mookville ou uma arma? Então, vamos pro próximo spoiler. Então, podemos ver que pode ser um novo TV-Man. Ou um TV-Man clássico. Ou aquele TV-Man lá. Então, vamos pro próximo spoiler. Nesse spoiler podemos ver que tem um cameraman sem os braços. Então, e tem um Esquivel de atrás. Bora pro próximo spoiler. Aqui podemos ver um astro-toilete. Que vai ser um novo astro-toilete. Então, bora pro próximo spoiler. Aqui podemos ver que tem um cameraman dando joia. Então, significa que vai dar tudo bem. Então, bora pro próximo spoiler. Bom, gente. Aqui podemos ver que está em um astro-toilete. E está pegando fogo atrás dele. Então, esquece de dizer que ele vai se machucar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, pessoal!